Os games têm conquistado cada vez mais fãs e o mercado brasileiro, mas qual o limite entre o passatempo e o vício? Que tipo de problemas o videogame pode trazer para as pessoas? Recentemente, uma pesquisa divulgou que o excesso desses jogos faria a pessoa apresentar sintomas equivalentes ao de Alzheimer. Será que é possível? Para sanar as nossas dúvidas sobre este assunto, recebemos o neurologista Sérgio Jordi e o neuropsicólogo Fábio Ruessler. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado. É isso mesmo, então? O excesso de videogames pode trazer sintomas parecidos com Alzheimer? Na verdade, essa terminologia foi usada, mas de uma maneira para facilitar o entendimento, né? Mas ele pode dar alguns tipos de esquecimento e alguns outros transtornos, até do ponto de vista psíquico, né? Por quê? Bom, tem uma relação de recompensa cerebral que é muito ligada à questão de uso de drogas e questão de jogos, né? Uma criança que, por exemplo, passa de fase num certo jogo, ela tem literalmente, isso até é citado pela neurocientista inglesa que faz essa crítica, né? Doutora Susan Greenfield, né? Isso, essa mesmo. E que, quando a criança passa de fase, então, é como se ela tivesse um jato de dopamina, ou seja, é uma recompensa cerebral muito alta. Tá. E isso pode causar um vício na pessoa, né? Pode causar transtornos de ansiedade, quando ela não pode jogar, e diversos outros transtornos, assim, nessa área de ansiedade, né? Agora, além dessa pergunta, apresentar esse resultado aí, né? Que outros problemas que os games podem prejudicar? Bom, na verdade, os games podem trazer uma porção de condições pelo fato de que a criança, estando lá jogando, ela não consegue, ou não pode, ou algumas vezes, não tem tempo de fazer as outras atividades que se deveria fazer. Então, ela não tem tempo de brincar, ela não tem tempo de conviver. E isso tudo tem que estar no dia da criança, né? Hoje, como existe uma situação até social... Mas isso não substitui a brincadeira? Exato. Então, a brincadeira convencional, a que a criança precisa imaginar, quer dizer, antigamente tinham pequenos brinquedinhos, então, basicamente, era 90% imaginação e 10% o brinquedinho funcionando, agora se inverteu. Na verdade, o videogame comanda, né? A criança vai ter uma atenção toda virada para aquela atividade, mas é estereotipada. Tem que apertar o botão naquela hora, tem que fazer aquilo naquela hora. Então, é uma coisa que não é interna, é uma coisa externa e que a criança segue. É como a gente comparar com a questão da leitura, né? Em que a leitura, a criança ou o adolescente, ele lê o texto, o discurso e ele tem que imaginar o que está acontecendo. Então, está lá escrito, havia uma mulher vestida com uma roupa branca e que passeava pela praia. É muito diferente, né? Ele ter que criar isso no imaginário dele do que ele ver a cena em si pintada ou no cinema ou no game em si. Entendi. Ou seja, embota a criatividade, é isso que seria? De uma certa maneira. De certa forma. De uma certa maneira, ele não está exercitando o cérebro dele, nem os mecanismos que o cérebro dele precisaria desenvolver para ele conviver socialmente. E aí, ele ficaria limitado, né? Embora alguns tipos de videogame têm uma propriedade de poder trazer ou focar a criança ou aquele indivíduo em determinadas atividades. Isso, muitas vezes, a gente usa até do ponto de vista médico. É, até nos Estados Unidos e na Inglaterra, eu sei que se usam testes, não são exatamente testes, mas jogos psicoeducativos, né? Isso. A reabilitação cognitiva é uma coisa que tem se usado muito e tem muitos trabalhos publicados para pacientes que já são portadores de Alzheimer. E eles fazem essa reabilitação cognitiva e eles conseguem obter uma melhora do desempenho da memória. Então, são exercícios de memória e que, às vezes, a gente utiliza videogame para equilíbrio, por exemplo. Eu até estava desenvolvendo um trabalho, mas não em Alzheimer, mas em esclerose múltipla, do videogame desse que a pessoa tem que movimentar, né? Fazer movimentos para tratamento de equilíbrio, entendeu? O Fábio, agora, olha, um outro estudo publicado pela revista Pediatrics nos Estados Unidos também fala o seguinte, que passar horas com joguinhos eletrônicos pode causar depressão, fobia social e ansiedade em crianças. Como é que o cérebro age, então, a esse tipo de estímulo? Então, é difícil você dizer exatamente que tipo de patologia cada criança pode desenvolver. Porque a gente estava discutindo a questão de como você forma a personalidade da pessoa, o ser individual. Por exemplo, a criança que não passa de fase, aí já começa... Por que eu não acerto? Eu não consigo, né? Sim, ela pode ficar entristecida e com a repetição dessa tristeza, né? E ia ter uma depressão? Sim, mas isso tem também aspectos genéticos que tem que entrar, aspectos do reforço que ela tem do ambiente. Mas, por exemplo, transtornos de ansiedade são muito mais fáceis de serem... de ocorrerem nesse tipo de games, assim. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela joga e ela vai tendo os reforços positivos, a recompensa que ela tem de passar de fase, enquanto ela não passa, principalmente quando ela não pode jogar, ela entra, sai do mundo virtual, vai para o mundo real e tem que se defrontar com coisas que não são exatamente um videogame. Sai da área de conforto dele. Isso, exatamente. Sai da zona de conforto dela. Então, quanto mais ela é dependente do jogo, uma hora ela vai ter que sair, né? E aí ela se encontra na realidade que fatalmente vai ocasionar alguma coisa relacionada à ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, para a ansiedade é péssimo, né? É, aumenta o nível de ansiedade mesmo, porque a criança fica lá ligada a uma ultra-estimulação. Isso significa muito tempo, né? Horas. Ultra-estimulação, ele tem que fazer um monte de coisa. E existe uma situação que era uma coisa que a gente comentava antes até, que era meio social. Quer dizer, hoje em dia, os pais têm uma vida muito mais agitada do que antigamente. Então, é muito mais fácil você dar um videogame para a criança e a criança fica quieta, né? E isso impede que tenha convivência e ele tem problemas também por causa disso. E a internet em si, né? Até que ponto esse meio de comunicação pode também atrapalhar o cérebro? Bom, na verdade, a internet trouxe a informação de uma maneira que antes a gente não tinha, né? Ia na biblioteca, procurava umas coisinhas, agora você tem toda a informação na sua mão. E vem assim, de enxurrada na tua cara, né? O ponto é o que você vai fazer com essa informação e depois também qual a credibilidade dessa informação, né? E tanto com o videogame quanto com a internet também funciona parecido, né? Se você ficar lá, você vai vendo coisas de um conhecimento quase que infindável, né? E outra coisa também que é importante se dizer é que, principalmente na questão da internet, não tanto dos jogos, mas de redes sociais, coisas assim, a pessoa não se expõe exatamente como ela é, mas ela só joga na internet aquilo que ela tem de bom, de aproveitável, de positivo. E também as relações pautadas nisso ficam muito, assim, superficiais e muito... É como se fosse uma persona, uma máscara que a pessoa veste, em que ela vai expor aquilo que ela tem de positivo e reprimir aquilo que ela tem de negativo. Então você não sabe quem é a pessoa de verdade. Porque uma coisa é encontro físico, né? Você encontrar, você ver, a pessoa respira de uma certa forma, você fala uma coisa, ela tem uma reação. A maior prova disso são os fakes, né? Sim, exato. Que tem, por exemplo, o Leão Lobo, seis diferentes e tem gente que conversa com eles, né? Eu fico incomodadíssimo com isso, mas você não tem como resolver, né? Então isso é a prova maior, né? De que você inventa uma personalidade, se você quiser ali, né? E fora isso tem a questão do controle também, no caso das crianças, né? É horrível a gente falar a palavra controle, mas no caso de criança é o que a gente tem que exercer mesmo, né? Porque você não sabe com quem que essa criança vai estar se comunicando, né? E isso é muito complicado, né? Existem muitos casos de... O que a gente chama de pedofilia via net, né? Em que nesses sites de... Esses programas de mensagem instantânea, né? Que são os casos extremos, mas até chegar a pedofilia tem muita coisa que a criança não precisaria ver e que acaba vendo, né? De pornografia, de fotos até de acidentes, tem coisas bem, né? É muito complicado o controle, né? Quer dizer, o que se pode fazer para resolver isso? Quer dizer, é conversar mesmo com a criança? É muito isso, né? Quer dizer, os pais terem uma grande relação com o filho, que isso eu acho que é um dos grandes problemas hoje, que os pais não têm tempo, né? Que muitas vezes quem cria a babá ou a vizinha... Ou a internet. Quem cria aquilo é a internet. Que fica lá, porque fica solto, né? E tem meios, né? De você impedir controles, né? Do ponto de vista até digital, que impede que entrem em determinados sites, em determinadas coisas, embora a gente saiba que... Que a gente sabe também que as crianças sabem mais do que o pai. É isso que eu ia falar, né? A gente bloqueia lá, mas eles sabem mexer muito lá, que a gente acaba desbloqueando. Bom, pedi para vocês ficarem aqui, que a gente vai continuar nesse assunto, mas agora eu tenho um recado importante para você aí, da Adriana.